Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Novo jogão gratuito por tempo limitado no Playstation 4 e Playstation 5 para todos baixarem e jogarem agora. E também novos presentes para vocês aproveitarem. Claro, antes de mostrar que já deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber todos os vídeos. E muito importante, galera, se você já é inscrito no canal, ative aí em todas para receber vídeos aí na hora. Porque eu sei que tem muita gente que não está recebendo vídeos na hora, está recebendo algumas horas depois, alguns dias depois. Então marque aí em todas para receber todas as notificações, beleza? E bora lá. Então, galera, já começando com esse novo jogo gratuito aí para todos, galera. É um novo jogo, assim, entre aspas, né? Porque já foi lançado, mas novo em questão de gratuito aí. Que é o Crash Team Rumble. Esse Crash Team Rumble, galera, apesar de ter lançado, né? Muita gente não se importou muito com esse jogo, né? Mas vocês podem testar, acredito que seja um marketing da empresa para todo mundo conhecer o game, poder jogar e tudo mais. E já está liberado para vocês baixarem e jogarem agora e vai ficar disponível até dia 14. Ou seja, somente esse final de semana, né? Um pouco mais aí. E é um jogo que você experimente um jeito novo, né? De curtir com o Crash e forma equipes com amigos e inimigos e um caos acelerado de 4 contra 4, né? Para coletar Yumpa. No teste grátis aí do Crash Team Rumble, escolha entre os favoritos dos fãs Crash, Coco e Jingle Dilly. E movimentos aí online para se tornar um campeão coletor de Yumpa. Equipe poderes também de mudar o jogo e personalizar também do jeito de jogar. Então também você pode desbloquear skins, cosméticos e muitas coisas dentro desse jogo, galera. Então aproveite aí, né? Se você não conhecia, né? Já tinha sido lançado esse jogo. Se você não conhecia, vocês podem testar aí agora até dia 14. Tanto no PlayStation 4 como PlayStation 5 eu vou deixar aí na descrição. Então um Crash aí de Battle Royale, né? Não sei se muita gente vai agradar, mas como eu falei, tá aí gratuito para todo mundo aproveitar aí agora. E também, galera, mostrando presentes aqui gratuitos para vocês aproveitarem agora, né? Aqui deixando bem claro, todos os presentes vocês precisam da assinatura da Plus, dependente da Plus que vocês tiverem. Tanto Extra, Essenso, né? Claro, e também a Deluxe. E esses pacotes aqui tem pacotes novos. Olha esse do Call of Duty Warzone. Se você joga Warzone, tem esse novo pacote de Combate Shadow. Então esse novo pacote de Combate Shadow, né? Tem a skin, claro, né? O principal skin de Operador para Oni. Dois projetos de armas, pingente, adesivo, cartão de jogador e emblema. Tem do Apex Legends também. Aqui quem joga Apex Legends, tá aqui dois visual de personagens, dois visual de armas e dois banner. Também aqui do Pass of Asylum. Também aqui, claro que precisa da assinatura da Plus para vocês aproveitarem. PUBG também, ó, que é pacote 2023 número 3, que inclui baú de caçador, chave, 80 cupons de contrabando, roupa floral e chinelos florais. Do Rogue Company, né? Também um jogo gratuito e para todos, né? A maioria desses pacotes também tá com jogos gratuitos para todo mundo, né? Como PUBG, Apex Legends, Skull of Duty. E esse também do Rogue Company, que inclui Verão Supernético de Rogue Company, que inclui Lancer e Vloruco de arma preto e dourado e quatro suplementos de mercenário. Do Rolling Champions também aqui, que inclui visual, impulso e visual complexo e outras coisas mais. Cartwide Drift aqui também, ó, que inclui algumas moedas, 14 mil Lucy, né? E aqui é a moeda dentro do jogo, bem legal aí para vocês que querem colecionar ou comprar alguma coisa depois. Do Diesel Speedstorm, aqui também é um jogo que não tá gratuito ainda, mas vai ficar. Mas esse pacote tá grátis com a Plus, que inclui pacote de fato legado externino de Mulan, pintura de edição esterlina de Chama de Dragão de Mulan e Avatar de Chama do Dragão de Mulan. Então, personagem nova em Mulan e seu carrinho também bem legal aí, se você já tem o Diesel Speedstorm, esse pacote aí da Mulan disponível nesse jogo. Do Bleach também aqui, ó, do Bleach que inclui 5 bilhetes de vocação, 5 bilhetes de acessórios e 50 bilhetes de alma. Do Orlander também aqui disponível, galera, se você joga o Orlander, tá aqui disponível vários XP, tem XP, né, de estímulo de recompensa também, estímulo de raridade e cristais de aura. Tendo recém-lançado o jogo gratuito aí, o jogo acabou de lançar e já tem pacote grátis do Tour of Fantasy. Tour of Fantasy aqui disponível para todos, cristal negro, núcleo dourado, comprovante de compra, caixa de aumento de arma, caixa de aumento de arma 2 e caixa de fragmento de minério elemental. Rocket League também aqui, ó, novo pacote, sempre tá lançando pacotes gratuitos do Rocket League aqui pra vocês aproveitarem. Deixa bem claro, vou deixar tudo na descrição e o último aqui é do Vigor. Vigor aqui que inclui pacote pintura, facial, tem muita coisa, vou deixar na descrição pra vocês conferirem aí, se você joga Vigor também está aqui esse novo pacote aí pra todos, pra todos que precisam da Plus. E é isso galera, se você gostou do vídeo já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!